Olá estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a cinemática do movimento. Vamos lá comigo então. Bem, há séculos o ser humano ele fica fascinado pelos movimentos, seja pelo movimento das aves, o movimento dos animais de modo geral, como também o movimento dos aços. Afinal, a gente já viu nesta aula aqui, já vimos na aula Paraná, de que isso foi uma grande discórdia, os movimentos dos astros e tal, e fez com que a ciência, os movimentos acabassem mudando, indo do sistema conhecido como geocentrista para o movimento conhecido como ele mesmo, helicentrista, certo? Bem, mas houve a necessidade de aperfeiçoar essa questão do movimento. Bem, quando a gente fala em movimento, a gente pode perguntar uma segunda questão. Você está parado ou em movimento? O que você me diz? Daí você vai falar assim, Bapsor, como assim, né? Cara, isso vai depender de depende. Na verdade, depende do quê? Por quê? Para descrever o movimento, nós precisamos definir um sistema de referência, que a gente chama de referencial. Portanto, referencial é um lugar, nesse caso, que irá ajudar a definição do movimento do repouso, ou seja, para definir qualquer parte de movimento, nós temos que partir de um certo referencial. referencial. E esse referencial, ele pode ter dois tipos. Do tipo inercial, em que não existe, a referência não altera o estado de movimento, a não ser que tenha uma força externa atuando, como, por exemplo, um carro, né? Um carro, como vocês estão vendo aqui, ele viajando, né? Se deslocando com velocidade constante, trajetória reta. Eu posso, poderia considerá-lo como sistema de referencial inercial. Enquanto que eu tenho chamado de sistema não inercial, que é onde que o referencial, ele se encontra acelerado, certo? Isso acontece principalmente quando você tem um carrossel, né? Um carrossel, apesar dele manter a velocidade constante, né? De giro, você percebe que a tendência dos ocupantes é que sair pela tangente, ou seja, existe uma aceleração envolvida. A grande sacada daqui é que as leis de Newton, elas têm que ser corrigidas, né? Então, o que acaba acontecendo na realidade? A gente percebe-se que a primeira e a segunda lei de Newton, elas são válidas, independente do tipo de referencial. Mas, quando se trata-se de referencial não inercial, a terceira lei de Newton não é válida, ok? Bem, o referencial, ele mexe na trajetória, certo? Então, a partir do ponto de vista, a partir do ponto de que nós somos como referência, a trajetória será influenciada pelo referencial. Então, nós temos, como por um exemplo aqui, a questão do chamado movimento retrógrado de Marte, né? Que a gente já escutou, falamos sobre ele, inclusive, foi o ponto de discórdia. Novamente, sistema helicentrista com geocentrista, em que, do ponto de vista terrestre, ele faz esse laço que vocês estão vendo ali, certo? Um outro exemplo disto é o famoso caso da bomba, né? Então, você tem um avião que solta uma bomba, um avião que está com uma velocidade constante, e nesse caso, reta, e o avião acaba soltando essa bomba. O que que ocorre? A gente percebe que, conforme a bomba vai caindo, a visão vista pelo piloto é de queda livre, enquanto que a visão vista por uma pessoa que está no solo é de essa trajetória parabólica, certo? Coviline, que vocês estão vendo. Ok? Bem, e aí nós temos algumas coisas importantes, como ponto material extenso, que vai depender, basicamente, das dimensões do objeto, em que, às vezes, as dimensões já não irão influenciar o movimento, e a necessidade de corpo ou móvel, que é quando não precisamos definir o tipo de objeto em questão. Ok? Deslocamento, né? Que seria, por exemplo, o deslocamento que é a distância, que é a menor distância, pegando apenas a posição final e a posição inicial, famoso ΔS, final menos inicial, e o caminho percorrido, que é a soma de todos os deslocamentos que foram executados. Bem, nesse vídeo, nós falamos sobre cinemática do movimento. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!